10 Dicas Importantes para uma Boa Saúde Mental A saúde mental refere-se basicamente à ausência de doença mental ou transtorno mental. A saúde mental inclui seu bem-estar fisiológico, emocional e social. Sua saúde mental determina seu desempenho diário. A doença mental diminui sua capacidade de trabalho. Algumas das doenças mentais comuns incluem ansiedade, depressão, déficit de atenção, distúrbios alimentares, transtorno de dependência, transtorno de estresse pós-traumático, problemas relacionados ao sono, perda de memória e muito mais. Em seguida falarei de algumas dicas que ajudam a ter uma boa saúde mental. 1. Exercite-se regularmente. O exercício regular do corpo não apenas ajuda você a manter a forma e a saúde, mas também aumenta sua saúde mental. O exercício corporal causa uma reação química, que leva à liberação de hormônios, que o mantém de bom humor, reduzindo o estresse e a ansiedade. 2. Dormir. Seu hábito de dormir desempenha um papel importante não apenas em sua saúde mental, mas também em sua saúde geral. A falta de sono adequado leva à ansiedade e à depressão. Para uma boa saúde mental, certifique-se de dormir de 6 a 9 horas por dia. Quando você dorme, seu cérebro tem a chance de se preparar para o próximo, e, assim, ao acordar após um bom sono, você estará ativo. Procure algumas dicas para dormir para ajudá-lo a dormir bem. 3. Coma bem. Ter uma dieta equilibrada, é recomendado para uma boa saúde mental. Deficiência de minerais como ferro e deficiência de vitamina B12 leva a humores baixos. A vitamina D, que venda luz solar, estimula a liberação de substâncias químicas e hormônios, como endorfinas e serotonina, que melhoram nosso humor. Você pode até ir além, e consultar um nutricionista, para obter um guia personalizado de acordo com suas necessidades. Refeições saudáveis atraem boa saúde mental. 4. Aprenda a gerenciar o estresse. O estresse faz parte da nossa vida. É impossível evitar o estresse, mas existem várias abordagens descobertas, que ajudam a controlar o estresse. Saiba o que desencadeia seu estresse e maneiras de lidar com isso. Procure dicas de gerenciamento de estresse, para evitar ficar soterrado pelo estresse, que pode levar a outras doenças mentais. 5. Faça algo que goste no seu tempo livre. Cada pessoa tem um hobby. Criar tempo para essas atividades alegres ajuda a sua saúde mental. As pessoas que estão sempre ocupadas, e não têm tempo para seus hobbies facilmente, ficam irritadas e infelizes às vezes sem motivo. 6. Pratique o perdão. Às vezes, as pessoas que amamos, podem fazer algo que realmente machuca. Você pode ser ferido por alguém, que você nunca esperava que pudesse te machucar. Pode ser seu amante ou outros amigos que o irritaram. Não importa o que foi feito a você, você deve ser rápido em perdoar, e esquecer. As pessoas que perdoam têm boa saúde mental, e estão sempre satisfeitas com a vida, ao contrário das que não perdoam, que estão sempre estressadas e irritadas. 7. Divirta-se. Tire um tempo para rir, e se divertir com sua família e amigos. O riso mantém você de bom humor. Passe a maior parte do tempo com pessoas próximas a você, saia para passear, assista vídeos engraçados, jogue, vá a um parque e outras atividades recreativas. Participe de esportes e outras atividades que façam você, se sentir parte da comunidade, socializar com as pessoas, e fazer novos amigos. 8. Aproveite o presente. Aprenda a viver, e apreciar sua vida atual. Não se preocupe com eventos passados. Alguns eventos podem ser difíceis de esquecer, e podem sempre ter mais atenção tentando lembrar, tornando impossível para você, se concentrar nos eventos atuais. Isso reduz sua capacidade de se concentrar e tomar decisões razoáveis. 9. Nunca trabalhe demais. O excesso de trabalho sobrecarrega o cérebro e leva à ansiedade. 10. Peça ajuda. Às vezes, você pode encontrar algo que nunca esperava. Perder um de seus melhores amigos ou familiares, pode resultar em estresse e depressão. Dessa condição você pode não ser capaz de sair sozinho. Procure um terapeuta, ou conselheiro para lhe dar uma saída para essa situação. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão.